Está a mandar moradia assim? Pai grande está a viver Isso não é meu Nem vos estou a ver meu Vocês estão a falar que nem vos estão a ver mesmo Nem vos estou a ver Só vejo tipo um mambo da tropa Nem cabeça tem Nem cabeça tem, está a ver? Nem vou ligar meu Isso é tipo o que? Gambuzino? Gambuzino? Não Tu está a ser tudo queimado Vem aqui 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 Oh estou a falar em um primeiro Guerrinha GMC e o caral Vocês estão a dormir? O primeiro está a passar a perna forte E foi Claro que te enganaste A chineleira para ti Tu estás a ser enganado há boi tempo Dá-lhe isso eu tenho aí Estás a ser enganado há boi tempo Estás a passar a perna um rico cuidado Aquele do meu puto ali Estás a passar a perna feio Estão a brincar o que? Olha aí Chegaste de volta meu Vais precisar de mais? Pá por agora não Agora o maluco aqui O maluco aqui já está mais confiante É Mas vamos Vamos Esse caz de aí não está muito de acordo É cachoco É cachoco Já podes ter isso há mais tempo Estás atrasado aqui Esse aí também quer Mas depois a gente já fala Olha e eles estavam a falar tipo Gostar se o Metz é a trabalhar Esse caz não gosta Isto é que eu lhe vou meter o ferro na mão Quem eu? Não Tu também tens que começar a reaparecer mais vezes Eu preciso de um ferro na mão Estou a falar aqui do LT Ou o Lieutenant Eu sei Eu estou a passar a perna Não A gente está a precisar O Killula fez um post aí Quer comprar terra Achas que alguém vende terra Pá Se não tiverem as malta A malta dos bairros a comprar Mas ele vende já os fertilizantes feitos Ou rico? Tá bem mas a gente precisa mesmo é da terra Tem assim Porque a gente já tem o fertilizante do outro Caralho Mas queres comprar já feito? E eu ele vende barato Eu de momento não tenho Tenho que ir fazer Pô passei uma zangala E tu Uma zangala Uma zangala Uma zangala Posso arranjar uma cena aí Espera ai A Nini Por acaso não tenho nada para ver Veste aqui bem carita da vida Porque se tivesse tequila aqui dava não é? Não Que nem mesmo é um 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 Se quiseres linda Aí o homem Uma zangalazita Olha aqui a Nini Olha aqui olha aqui Olha esse homem que tem para ter a Nini Tava a pute Depois alguma coisa eu comunico Tranquilo Ya a gente ta a ver Tranquilo Tranquilo Oh olha Não tinhas lá das casuas que não tinhas falado Hum? Não tens aquelas casuas lá das Das outras Não é da que Tens da apurada das outras Só te consigo dar isto olha Que é das avançadas? Ya não tinhas lá uma olhe delas Que é? Não Tenho poucas já Por acaso guardei as uma a pensar em ti meu Pouca E tu tens lá de tudo Tenho 10 se queres? Foda-se Foda-se Para que é que as duas avançadas estão sem lote? Ola Porque também dá jeito Parto-me mais devagar Ola Hã? Parto-me mais devagar Foda-se Quando as duas avançadas estão entradas na mãe Claro Por aí Eu não estou a ouvir isto Olha aí os homens Olha aí os homens Até já se vão embora Eu não estou a ouvir isto Tu estás a usar comigo não estás? Não Oh bro What the fuck O que é que sucedeu que eu não ouvi? O que é que sucedeu que eu não ouvi? Esquece O homem está-me a dar uma faca Olha sucedeu eu Ele também O que é que sucedeu? Não estou a ouvir isto Que que disseste? Então mas ele está a fazer errado Hã? Diz Super errado Olha basicamente tu usas as avançadas para assaltar casas grandes Porque é as únicas que tu não consegues usar Estás a ver? Sim Não vale a pena estás a gastar as avançadas em cenas básicas Estás a ver? Porque imagina vale muito mais a pena comprar as duas básicas E assaltar duas casas básicas do que uma avançada e assaltar uma básica Estás a ver? E parte mais rápido Está bem mas são duas casas ao invés de uma Estás a ver? Este gajo está com a espada na mão Ei Olhe Eeeh Cachoco Eeeh Cachoco Eeeh Cachoco Para que é Toluca? Você está mesmo com... Com... Energia Eu acho o que é Porra Estás a fazer tudo errado Estás a fazer tudo errado Estás a disfarçar Estás a entender Eu não estou a paga na rosa nunca mostrou Foda-se Estás a partir de agora Estás a partir de agora Estás a partir de agora Não A dica é que tu conseguis entrar dentro de casa Conseguis roubar e partiis a gasoa Ah isso sim Mas isso é para aí 50-50 E mesmo assim Foda-se mano A primeira vez que me safo uma gasoa aqui parte na primeira casa que consigo entrar Tipo... Mas entras na casa? Entrei mas parti logo na primeira Estás a ver? Fazes dinheiro para ir buscar 3 ou 4 A ideia é essa Percebes A ideia é... Mas ao partir Ao partir Toca o alarma Ao partir toca o alarma Ao partir toca o alarma É É Não é Isso é relativamente Olha... A mim sempre que partiu Toca o alarma Sempre Disseste tu que entras muito rápido Isso é coincidência Se tu entras em também a noite e as 6 da manhã aqui do teu telemóvel É É Menos risco tocar Porra Vocês até já sabem Ah Não é isso Sempre para aprender meu Quase sempre foi assim Na volta tinha um foro onde está mais merdas deles nem Tudo Tudo random Agora Vou ser muito honesto Andar a gastar gasoas avançadas em casas destas Por favor Mas se não Isso é Foda-se Esse chaval está a viver meu Está cheio da guitarra Oh Oh puto Olha o ouro Olha o ouro Olha o ouro que ele já carrega O dinheiro vai e vem Até tem dois ventoinhas no intercooler meu Esse gajo está a viver meu Caralho É se vou guardar a arma lá dentro Foda-se Foda-se